Para os Estados Unidos, o Senado avança na primeira legislação significativa sobre armas em décadas. A gente recebe agora o Eliseu Caetano, correspondente da Jovem Pan nos Estados Unidos. Bem-vindo, Eliseu, boa quarta-feira para você. Como ficou a proposta? Quais são os destaques principais? Olá, Adriana, muito bom dia para você, para o Tiago e também para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Finalmente, os Estados Unidos devem apresentar alguma mudança nesse quesito da venda de armas no país. Pelo menos quem garante isso é o Senado do país, que votou essa semana uma proposta feita pelos democratas e também pelos republicanos. É uma proposta ousada. Quem leu disse que é a mais ambiciosa das últimas três décadas. Apesar de ficar bem longe da proposta que Joe Biden e a Casa Branca queriam, o projeto pode sim vir a restringir a questão da venda de armas de fogo em todo o país. E isso deve ser votado até o final dessa semana. Esse projeto já tem sido lido por lá em Washington e até o fim dessa semana deve ser votado. Pelo plano deles, os Estados vão ter poderes para criar e implementar leis para garantir que pessoas consideradas perigosas por tribunais locais não tenham acesso facilitado a armas mortais. Indivíduos em casos de violência doméstica também, incluindo aqueles em relações não oficializadas, como um breve namoro, por exemplo, vão ser impedidos de comprar armas de fogo por até cinco anos e vão ter que se comprometer, obviamente, não se envolverem em atos violentos. Pessoas com menos de 21 anos, que foram os últimos ataques recentes praticados por menores de 21 anos, vão ser submetidos ainda a uma avaliação mais completa do histórico criminal, mas também da saúde mental, com acesso a dados geridos pelos governos locais, mas também pelas forças de segurança do país. Claro que o que motivou essa união entre os democratas e os republicanos para a criação dessa nova proposta para restringir a venda de armas em todo o país foram os últimos ataques recentes. Somente nesse ano, mais de 7 mil pessoas morreram aqui nos Estados Unidos em trocas de tiros ou atentados terroristas domésticos. O número de feridos já ultrapassa aí 14 mil. Foram mais de 250 ataques apenas em 2022 e as autoridades agora tentam conter isso que é chamado já de surto, de endemia aqui nos Estados Unidos. De acordo com o site O Político, essa proposta, como eu também disse ainda há pouco, deve ser votada até o fim dessa semana. Claro que nós vamos acompanhar tudo aqui para o jornalismo da Jovem Pan News. A gente acompanha. Muito obrigado.